O que é isso? Eu quero ver, eu quero ver. O que é o D-Day Simulator que se passa no interior do Brasil? Qual o nome? Entre laços e amassos? Entre laços e amassos. Cadê? Deixa eu ver. Ah, tem mesmo. Ah, mas ainda não lançou, lançou? Tá no Catarse. Vídeo disponível. Ué. É isso aqui, não é? Cadê o site? Atualmente no Catarse. Facebook, Stories, person... Ah, o cowboy! Gente! Mamãe, o cowboy! Eu já me apaixonei. Se bem que esse aqui também é gostoso, né? Oi! Ai, o cowboy! Ai, ai, ai! Ai, eu quero namorar o cowboy, gata! Nossa! Imagina! O cowboy me leva pra cavagar e cavaga... Hum... Que sabor, hein? Hum... 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 Eu acho que eu ficaria entre esses dois aqui. Tem que ver qual... Esse aqui tem cara de chato. E as meninas... Nossa, esse aqui... Se eu levasse o murrão dela, eu só queria levar o murrão dessa aqui, né? Caralho! O tamanho do braço dela. Maior que minha cabeça. Nossa! Ai, mas... Ai, o cowboy! Ai, o cowboy! Aqui tem até o dos personagens, ó. A Vanessa. Ninguém consegue esconder nada do radar dessa mulher. Vanessa nasceu na fazenda e agora... Depois de formada, voltou para trabalhar nela com o intuito de ficar mais próxima dos pais. Que já estão aposentados. Mesmo tendo um bo bem duvidoso, ela passa uma grande confiança e autoridade. Também com os bração desse, Vanessa lê muito bem as emoções de todos. Dificilmente algo passa por ela sem que ela perceba. Muito carinhosa e detalhista. Ai... Hum... Eu quero os homens, que eu sou gay. Cadê? Mas bora ver a Alice. Ó, a Alice já é uma coisa mais vibe. Ai, uma coisa só. E girl, ai... Acorda às 5 da manhã com uma super energia. Ai, já tem cara de chata. Essa aqui eu faria uma voz bem enjoadinha pra ela. Ai, ai, essa é a Alice. Bem enjoadinha. Não gostei dessa aqui, não. A Alice tem emoções da flor da pele. Sendo extremamente emocionada e sensível. Já não gostei dessa aqui. Essa aqui já é a minha... A hater que eu vou odiar. Felipe. Ai, esse Felipe também. Extreme cozinha. 17 anos! Calma, polícia federal. Calma. Calma, não. Calma, polícia federal. Calma, não fiz nada. Não fiz nada. Calma, calma. Não, gente. Que isso? Não, mas o Rolio... 17 anos. Ai, não. É muito novo. Muito novo. Eu disse que ele tinha cara de joado? Muito novinho. Passar da adolescência para a fase jovem adulto não é fácil para ninguém. Felipe está constantemente passando por mudanças e se descobrindo gay. Gay. Vocês tendo crush nele ali? Gay. Odiar modinhas e filmes de romance é algo que Felipe nunca deixa de expressão. Ai. Ai, que... Esse homem é ridículo. Outro que eu vou odiar. Pode... Gente, quem não gosta de filme de romance? Ai, eu odeio modinha. Ai. Esse menino é a cara daqueles meninos de Twitter que fica... Ai. Ai, eu odeio o K-pop. Eu odeio o K-pop. Ah, vai tomar no... Ah, se manque, menino. Eu, hein. Ai, Lucas. 20 anos. Nada funciona sem um bom planejamento. Lucas, desde pequeno, já tinha sua vida toda planejada. Ah, e uma vibe meio Nathaniel, né? Muito certinho. Seus pais eram empregados de uma boa fazenda, cresceram com um bom núcleo familiar e cercado de amigos, em especial o Matheus. Ah! O Matheus e o Lucas são amigos. Ah! Ah! Eu vou querer pegar os amigos. Ah! Mamãe! Não, mamãe! Ai. Ai, eu já estou com tesão. Inteligente, organizado, representante de sala. Nossa, é muito Nathaniel. Ai, eu tenho crush de menino. Assim... Ai, meu Deus. Já me tremei toda. Ser um bom amigo e dar um apoio incondicional nem sempre traz coisas positivas. Lucas tem um complexo de inferioridade gigantesco vindo da sua amizade com o Matheus. Ah! Tipo, o Matheus é o amigo gostosão e ele é o último que sofre bullying. Ah! Desde muito pequeno, se auto-pressionava para ajudar a todos e trazer felicidade. Seja aos seus pais ou aos seus amigos, mesmo que isso custasse noite de sono ou até mesmo a sua própria felicidade. Ai, gente, coitadinho. Ai, vem chorar aqui. Ai, esse aqui me interessou um pouco. Ai, o Matheus! Uai! Ai, gostoso, gostoso. Gostoso! Ai. Matheus demonstra um amor intenso pela música, que além de hobby, vem se tornando sua profissão. Nascido e criado na fazenda, torna isso evidente suas falas e costumes. Gosto de estar... Então, ele é uma coisa mais... Mas é, Felipe. Ai, eu vou ser a Virgínia dele! Ai! Ai, eu vou ser... Eu vou ser a Virgínia dele! Ai, Matheus! Ai! Conta me perdi aqui. Gosta de estar cercado de pessoas animadas e não descarta uma boa farra. Ai, tá comigo! Tem uma paixão imensa pelos animais e admira quem compartilha da mesma. Ele é vegetariano, desde muito pequeno e ama arroz com piqui. Quando consegue o tempo livre, opta por passar com o seu melhor amigo de infância, Lucas. Hum... Essa amizade, hein? Hum... Essa amizade aqui... Hum... Eu já tô achando que todo mundo é gay nesse jogo. Matheus odeia mídias sociais. Ele odeia o fato das pessoas terem que compartilhar tudo que vivem por toda a internet com uma falsa felicidade e troca de atenção momentânea e virtual. O que que é isso? Um filme? Odeia mais ainda o fato de ser perseguido constantemente pelo site de fofoca. Sempre tenta manter uma vida privada e é conhecido por ser o cantor do momento que é muito discreto com sua vida pessoal gay. E nunca teve um relacionamento público gay. Ele ama a música, mas tem pavor dessa fama extrema. Por mais que não demonstre isso na frente das câmeras. Gay. 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 É... Capricórnio... Pera, o Matheus é o quê? Sagit... Deixa eu ver se... Cadê? Signos, leão e... Sagitário? Sagitário. Bora ver se eu vou namorar com ele. Combinação de signo, hein? Eita! Dois coração. Os dois são signos de elemento de fogo. E tem muito em comum. Adoram festas, são extrovertidos, criativos e amam curtir sua vida. Ai, é muito eu. É uma relação que tem tudo pra ser um sucesso. Num amor, a atração física entre os dois é muito forte. A relação pode ser intensa e apaixonada. Olha, e por que tem só dois coração? Ambos amam a vida e se entregam a experiências de corpo e alma. Sou eu. São muito verdadeiros e amorosos. Porém, Sagitário aprecia a liberdade acima de tudo e pode não ser muito fiel. Enquanto o leão é ciumento e autoritário e pode ficar muito irritado com isso. Sou eu. Eu sou leão, no caso. O Sagitário também pode se estressar com o excesso de autoritarismo e controle dos leoninos. O que poderá ser um obstáculo na relação. Caso não ser... O panda, então, era Sagitário. Na amizade. Ai, que porra de amizade. Eu quero saber de Roma. Eita, meus amores. Acho que vai dar briga entre eu e ele. Ai, vai dar briga. Mas achei interessante. Ai, eu vou ser cor na massa. Até no jogo 3D. Até em jogo 2D, 3D. Tudo eu socorro, mano. Você gostou, Larissa Sosbury? A Precelinhas. O que vocês acham de eu fazer um vídeo jogando, gente? Mas o jogo já tá online? Tipo, já tem demo? Sobre o jogo. Protagonista é uma jovem de 19 anos que está em busca de encontrar um rumo para a sua vida. Desde mais nova, ela é apaixonada por música, anuitando seu talento, deixa a desejar. Ah, ela quer, tipo, ser cantora, mas não sabe cantar. Por esses outros motivos, ela se mudou para uma cidade grande que possui muitas possibilidades para crescer, blá, blá, blá. Ai, que legal. Ela vai no festival. Ai, que massa. Pré-inscrição, apoiar o jogo. Ai, gente, achei interessante. Ai, deu vontade de jogar. Prepare-se para a fivela fria na barriga. Ó, e a fivela. Ai, quando lança. Apoie o jogo. Ai, eu já quero jogar. Olha e tá, é... Tem 17% de apoio. A meta é 35 mil, eles conseguiram 6 mil por enquanto. Ai, que tudo. Ai, podia ter uma demozinha, né? Será que vai ser, tipo... Ai, depois eu vou procurar, gente. Que tudo. Ai, eu achei interessante o jogo. É, legal. É legal.